Olá pessoal, então como eu falei, a gente vai ver mais algumas coisas aqui de expressão regular, tá? Então olha só, eu já mostrei que o método, né, que o método teste, que é o método de uma expressão regular, tá? A gente já testou isso aqui, e agora a gente acabou de falar sobre o método replace do objeto do tipo string, né? Só que aí utilizando uma rejex, tá? E o que seria então esse método e esse search? Vamos lá, eu vou abrir aqui meu brackets e vou fazer alguns experimentos, tá? Então olha só, vou fazer o seguinte, primeiro eu vou mostrar o search e depois eu mostro o método. Então vamos lá, vou vir aqui em save as, esse cara aqui eu vou salvar dessa forma. E vamos ver qual que é a diferença, tá? Então salvei lá, vamos lá, salvei esse cara. E aí o que eu vou fazer? Bom, já tem uma string, vou deixar esse cara, esse aqui não preciso mais, vou apagar. Eu vou deixar o mais simples possível isso aqui, tá? Então tem uma string, vou apagar isso aqui também, não precisamos, ok. E vou criar uma variável chamada rejex. Esse cara aqui vai ser, por exemplo, uma expressão regular que eu vou buscar por dígitos uma ou duas vezes, tá? Desse jeito aqui. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o seguinte, eu quero mostrar o método, primeiro o método search. Então vamos lá, search, olha só. E vou buscar esse cara passando para ele, né, passando para esse método search uma rejex, tá? Essa rejex aqui, ok? E aí, só que para eu poder mostrar, eu vou criar uma variável teste aqui e vai receber isso aqui, tá? O que o método search vai retornar? Vai retornar a posição desse cara, tá? Se eu salvar e testar, vamos abrir no Chrome. Tá lá, vou dar F12, ver se não deu nenhum erro. F5. Vou mostrar aqui no console. Um teste. E tá lá. A posição 7, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, começa a buscar, tá? Então o search, ele vai mostrar a posição, tá? Se eu deixar dessa forma aqui, ó, str, 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 ele sempre vai mostrar a mesma posição, tá certo? Muito bem. O que mais que a gente tem? Então o método search é o mais fácil. Se ele não encontrar aquela expressão regular, então ele vai retornar menos 1, tá? Criei uma expressão aqui que não existe. Se eu testar, chamar aqui teste, olha lá, menos 1 porque não encontrou, tá? Então esse é o search, é o mais fácil de entender. Agora, e o match? Vamos lá. str, deixa eu comentar isso aqui. str.match O que esse cara faz? Esse cara aqui, ele também recebe uma expressão regular, tá? Ele também vai receber. Deixa eu fazer da seguinte forma. Eu vou copiar e colar esse cara. Salvei. F5 aqui. E vou colar aqui no console, tá? Então vamos lá. Olha só. O que esse cara faz? Eu preciso criar uma variável. Desse jeito. E digitar aqui teste. Ah, mas é claro, né? Eu mudei aqui. Aí não vai achar mesmo, né, galera? Olha só. Salvei. Vamos lá de novo. Aliás, posso até deixar o teste aqui. E dar um F5 aqui. Se eu digitar agora teste, o que acontece? Aqui, search. Não é search, é match. Desse jeito, tá? De novo, vamos lá. Teste. É isso aí. Olha só que interessante, galera. O método match, ele vai retornar como se fosse um array, tá? Como se fosse um array. Contendo o primeiro índice é o que ele buscou, né? Na verdade, não é nenhum índice. A gente já chega lá. Mas é o que é a string buscada. O índice é a posição e o input é o string original, tá? Agora, olha só. Eu tenho aqui uma propriedade, né? É 26. Tenho uma propriedade índice. Tenho um input. E eu só tenho um length, né? Esquisito isso daqui, não é? Teste ponto length. Olha só. Só tenho um. Vamos ver quem é esse 1? Se eu passar aqui teste no índice 0, é somente esse cara aqui, né? Tá? Engraçado, porque isso aqui é como se fosse propriedades. Então, ele não consegue mostrar aqui no length, né? Tá? Então, para eu ter acesso a esses caras aqui, eu preciso colocar exatamente dessa forma. Teste ponto... Ponto index, tá? E teste ponto input. Desse jeito, tá? Porque se eu passar aqui teste no índice 1, olha só o que vai acontecer. Undefined, ok? Agora, por que ele retornou isso? Vamos testar uma coisa aqui, ó. E se eu colocar a flag g de global? Será que vai acontecer a mesma coisa? Vou dar F5 aqui. Teste. Tá lá. Olha só que interessante agora. Teste agora aparece com 9. E eu não tenho mais aquelas duas informações, tá? Só tenho mesmo o meu array. Tá legal? Então, se eu passo a flag g, o retorno do match, ele é diferente, tá? Então, é isso aí. Com relação ao search e ao match, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ok? No próximo vídeo, a gente discute um pouquinho mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.